Lucília simplesmente vai morrer em amor perfeito. Tudo acontece logo após Gilda descobrir que a prima de Orlando estava agindo pelas suas costas. Ela então vai contratar um bandido pra fazer o serviço, que irá justamente tentar seduzi-la. Durante um passeio de barco, o homem simplesmente vai afogar Lucília no rio, deixando bem claro o quão ruim Gilda é. Mais tarde, Albuquerque vai aparecer para dar a notícia a Orlando, deixando o médico arrasado. Deixe seu like, me ajuda muito!